Eu estou muito feliz porque a Cláudia Leite gravou uma mensagem chamada Abraço Natal e está neste livro que foi publicado pela editora Santuário. Ao lado dos comunicadores da Rádio Globo, são 37 vozes. Esse livro traz também uma música inédita gravada pelo Agnaldo Timóteo, que é Natal de Jesus. Cláudia Leite, Abraço Natal, a história do nascimento de Jesus teatralizada. E eu gostaria que a Cláudia Leite falasse um pouquinho da emoção em gravar essa mensagem de minha autoria, que eu estou orgulhoso. Eu também, eu estou orgulhosa de você. Você gostou do livro, Cláudia? Eu amei e para mim é um prazer sempre falar de Deus. Eu tenho muito, muito amor mesmo pela palavra de Deus. E quando você fizer de novo, me convide, porque foi um prazer enorme gravar isso aqui. E olha, as 37 mensagens falam de Jesus. Então, quando virão as outras 37? Eu vou fazer mensagens para a família, ano que vem. Então, está fechado. Eu vou fazer o contato, tá? Você me convida de novo? Convido sim, convida. Porque eu amei participar desse. Obrigado, obrigado. Eu espero que vocês levem este livro para casa. Emocionem-se, porque este homem, ele conseguiu escrever coisas lindas aqui, com a inspiração de Deus. Tenho certeza absoluta. E Cláudia, esse livro lançado pela editora Santuário. Que é sua? Não, a editora Santuário é a mais famosa editora católica do Brasil. A mais antiga, a editora da Basílica. E está à venda pelo telefone 0800-16-0004. Tá bom, anotaram o número, porque eu, Loura, não decorei. Mas vai falar de novo. 0800-16-0004. 0800-16-0004. Se eu peguei, você também pode pegar. Compre já este livro maravilhoso. Porque Cláudia Leite está nesse livro, pessoal. Eu estou, eu estou. E os comunicadores da Rádio Globo também. Ainda tem aqui o CD. CD, ó, CD. Obrigado, pessoal. Obrigado, Cláudia. Beijo, obrigada. Manda um beijo para minhas filhas, Yasmin, Larissa e Gabi. Yasmin, Larissa e Gabi. Minha esposa, Kátia. Um beijo bem grande para você e para sua mãe, Kátia. E um beijo para você também, Antônio. Vem cá. Eu sou um mala, né? Eu sou um mala. Obrigado. Não, não é mala, não. Obrigado. Impossível ser mala. É uma pessoa que escreve isso. E autógrafo, é esse aqui, autografado. Eu que escrevi. O Natal é um abraço especial de Jesus Cristo na humanidade. Aproveite e abrace também o Natal com vontade de criança feliz. Não deixe esse momento mágico escapar das suas mãos. Abrace com amor, leveza, sorriso, encanto, magia e emoção. Não deixe o abraço para depois. O momento é agora, no presente. O Natal demorou, mas chegou. E Natal é a festa de Jesus no coração da humanidade. Celebração, satisfação, animação que vem do fundo da alma. É paixão de Cristo abençoando a terra e perfumando o ar. Abrace e transborde de felicidade. Natal é abraço forte. Dê o seu abraço e boas festas. Dê o seu abraço.